Tô de Nike no pé, Nike onde você quiser Só não testa a minha fé, que todo mal volte de ré É o trem balão, ela joga a bunda dela na minha cara Alemão correu quando vamo, jogando naquela festa Deixei pelada e levei pro céu Lá nesse copo ela perde o foco e o carro vira um motel Onde nós paramos, é apenas paramos Tô ligado que ela gosta velho Tô de Nike no pé, Nike onde você quiser Só não testa a minha fé, que todo mal volte de ré É o trem balão, ela joga a bunda dela na minha cara Alemão correu quando vamo, jogando naquela festa Deixei pelada e levei pro céu Lá nesse copo ela perde o foco e o carro vira um motel Onde nós paramos, é apenas paramos Tô ligado que ela gosta velho É um jeito chique que ela se interessa Tirar sua roupa que hoje é sem conversa Tchau Tchau